Hello, guys! No vídeo de hoje eu vou te ensinar como falar aí sobre relacionamentos em inglês. Então eu trouxe um vocabulário bem completo sobre esse assunto, tá? Mas antes de começar, eu quero te falar que o ano já tá acabando, mas ainda dá tempo de você começar os seus estudos de inglês. Se você passou o ano inteiro tentando decidir aí se você ia ou não começar inglês, que tal você começar o próximo ano aí com o pé direito, já dando início nos seus estudos, né? E sabendo que você tá dando aí os seus primeiros passos rumo à sua fluência do inglês. Então, ó, se você quer começar a aprender inglês, aqui na descrição desse vídeo tem um link onde você pode conhecer todos os detalhes sobre o meu curso. Confere lá que eu tenho certeza que você vai gostar bastante de todas as informações que eu passo aí nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá! Vamos começar aqui a nossa aula de hoje com a broken heart. A broken heart. A broken heart que vai ser aí o coração partido. Próximo aqui nós temos perfect match. Perfect match. Perfect match é aí a combinação perfeita, tá? Então a junção perfeita, tá? Então perfect match. É como se fosse aí a alma gêmea, bem parecido o contexto, tá bom? Então par perfeito aí, né? Feeling. Feeling que vai ser aí o sentimento, tá? Affair. 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 Que vai ser aí um caso. Geralmente, né, quando a gente fala em inglês que uma pessoa está tendo um affair, a gente tá falando que ela tá tendo um caso extraconjugal. Então, por exemplo, he's having an affair. Então ele está tendo um caso, tá bom? Ask someone out. Ask someone out. Que é chamar alguém aí pra sair, tá bom? A gente tem aqui attraction, attraction ou attractive, attractive. Que é algo que é atraente. Attraction vai ser aí a atração e attractive vai ser aí atraente, tá? Próximo aqui a gente tem beautiful. Faltou aqui um U, né? Então assim, ó. Be beautiful, tá? Então, ó. Aqui faltou o Uzinho, tá bom? Então, beautiful, beautiful, tá? Beautiful que vai ser aí bonito, tá bom? Próximo aqui nós temos blind date. Blind date. Blind date que vai ser aí encontro às cegas, tá? Então, geralmente, quando você não conhece a outra pessoa e vai aí nesse encontro, tá? Então, blind date vai ser aí encontro às cegas. Próximo aqui a gente tem boyfriend. Boyfriend ou girlfriend. Boyfriend vai ser namorado e girlfriend vai ser aí namorada, tá? Crush. Crush vai ser aí um paquera, né? Você tá paquerando alguém, então você fala I have a crush on you. Então, tô de olho em alguém, tô paquerando alguém, tá? Committed. Committed vai ser aí quando você, né, está comprometido com alguém, tá bom? Engage. Engage. Engage vai ser aí noivar, tá? Fiance. Fiance. Então, aí vai ser noivos, né? Tanto o noivo quanto a noiva. Agora aqui a gente tem bride. Bride. Bride que vai ser a noiva aí, né? No dia do casamento vai ser a noiva aí, tá? E groom. Groom. Groom que vai ser aí o noivo, tá? Wedding. Wedding. Wedding que vai ser aí o casamento. Festa de casamento aí, tá bom? Casual date. Casual date. Casual date é o encontro ali casual, né? Cheating. Cheating. Cheating é aí traição, né? Ou traindo, certo? Certo? Couple. Couple são aí os casais, né? Então, couple vai ser aí casal. E aí a gente tem vários tipos aí de casais, né? Cuddle. Cuddle. Cuddle é se aconchegar, né? Fazer carícias, né? Então, ali no caso aqui abraçar, se aconchegar e tudo mais, tá? Cute. Cute. Cute é algo fofo, fofinho. Date. Date. Date vai ser aí o encontro, tá? Divorce. Divorce. Divorce é aí se divorciar, né? Double date. Double date. Double date vai ser aí encontro, né? De dois casais. Então, por exemplo, uma pessoa vai com o casal dela, o namorado ou a namorada, e a outra também vai com o casal dela e eles vão aí no encontro, né? De casais aí no caso, tá bom? É... Fall in love. Fall in love. Fall in love vai ser aí se apaixonar. Flirt. Flirt. Flirt é flertar. On a date. On a date. On a date tem dois significados aí, né? Pode ser aí que você está num encontro ou que você está, né, saindo com alguém, encontrando alguém, meio que namorando, tá? Então, tem esses dois sentidos aí. Go steady. Go steady. É aí você firmar com alguém, né? Namorar sério, namorar firme. Jealous. Jealous. Jealous vai ser aí com ciúmes, tá bom? Wife. Wife. Ou husband. Husband. Wife vai ser a esposa. Husband vai ser aí o marido, tá bom? Get over. Get over. Get over é você superar aí, né, um namoro, né? Então, você já superou, então você vai aí pro próximo, né? Kiss. Kiss. Kiss vai ser aí beijo, né? Próximo aqui nós temos lover. Lover. Lover vai ser aí o seu amante, né? Próximo aqui nós temos live together. Live together, live together, que vai ser aí morar junto, tá? Love letter. Love letter. Love letter vai ser aí a carta de amor, tá? Love birds. Love birds. Love birds vai ser aí pombinhos, né? Então, o que a gente costuma chamar aí dos pombinhos. Seen someone. Seen someone. Quando você fala isso, você quer dizer que você tá namorando, que você está, né, saindo com alguém, que você está aí, né, conhecendo alguém. Romance. Romance. Romance vai ser aí romance. Pick up line. Pick up line. Pick up line são as cantadas, né? Então, pick up line, cantadas. Partner. Partner. Partner é o seu parceiro ou sua parceira aí, tá bom? Próximo aqui nós temos passion. Passion, que vai ser paixão. Platonic love. Platonic love é o amor platônico. Propose. Propose. Propose vai ser aí propor, né, pedir a mão em casamento. Relationship. Relationship. É a relação, relacionamento, né? Single. Single é aí solteiro ou sozinho, né? Soul mate. Soul mate. Vai ser aí alma gêmea, tá bom? Sweetheart. Sweetheart. Ou sweetie. Sweetie. Essas duas palavras, né, essas duas expressões aí, todas, ambas elas, significam aí que você está chamando a pessoa aí de querido ou querida. Então, é uma forma carinhosa de você chamar aí, né, o seu parceiro. Então, sweetheart ou sweetie, tá? Querido ou querida. Make out. Make out. Ou hook up. Hook up. Tá? Então, make out ou hook up tem o mesmo sentido aí de ficar, né, com alguém, né? E pode ter tanto a conotação aí sexual ou não. Então, pode ser uma ficada só de beijo ou aí com outras coisas a mais, tá bom? Agora aqui vamos ver algumas frases que a gente pode utilizar quando estamos falando de relacionamento. Então, aqui ó. Be attracted to someone. Então, se sentir atraído por alguém. Be crazy about someone. Ser completamente apaixonado por alguém. Chat somebody up. Então, chat somebody up. Chavecar alguém. Cheat on somebody. Cheat on somebody. Tá? Então, cheat. A gente viu cheating lá em cima que é traição, né? E aqui ó. Cheat on somebody. Trair alguém. Próximo aqui nós temos. Break up. Split up. Ou dump someone. Então, break up ou split up vai ser aí terminar, né, o relacionamento. O dump someone, ele tem mais aí o sentido de você, né, chutar a pessoa mesmo. Então, você finalizou ali mesmo, tá? Então, todas essas expressões aí são utilizadas pra dizer que a gente terminou ou acabou com o relacionamento. Get back together. Get back together. Ou make up. Make up, tá? Então, a gente tem essas duas expressões que significam aí reatar o relacionamento. Make up também pode ser maquiagem. Mas aí, dependendo do contexto da frase que você tá utilizando, você vai saber se você tá falando aí do relacionamento de alguém ou da maquiagem de alguém. Bom? Give someone a second chance. Give someone a second chance. Então, dá uma segunda chance a alguém. Go on a date. Então, ir ao encontro ou ir namorar, tá? Have chemistry. Have chemistry. É aí ter química, né? Então, chemistry vai ser química. Então, have chemistry, ter química. Have a lot in common. Have a lot in common. Ter muita coisa aí em comum. One of a kind. One of a kind. Então, quando a gente fala que a pessoa é one of a kind, não existe ninguém melhor, né? Ou igual a ela. Então, é uma pessoa única. Que é um em um milhão ou uma em um milhão. Tá bom? Então, one of a kind. Aquela pessoa especial, né? Pessoa extraordinária. Tie the knot. Tie the knot. Prestando atenção aqui, ó. Não é que not, tá? Vai ser knot. Então, tie the knot. Vai ser aí juntar os trapos. Traduzindo essa expressão aí, né? Literalmente, seria juntar os nós, né? Mas, em português, a gente tem aí juntar aí os trapos, né? Então, aí é você juntar, né? Casar, morar junto e tudo mais. Tá bom? Então, essa foi aqui a nossa aula super completa sobre relacionamentos em inglês com frases, né? Pra você praticar aí. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de deixar sua curtida que me ajuda demais. Deixe aqui nos comentários qual foi a expressão ou palavra que você aprendeu aqui comigo. Se você gostou desse vídeo que é muito importante pra mim também, tá bom? E também, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativando as notificações pra não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Essa foi a nossa aula de hoje e eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!